Alguém curte, diz assim Ei, não vá viver sem Deus Não vá chorar sem Deus Ei, ele é o seu refúgio Ei, ei, sei bem como é A gente tá sofrendo Oh Deus, ninguém faz nada Oh Deus, você não pode ser O Deus não resiste Chorando de batalhada É bem-aventurado Os riscos têm lágrimas Você vai ao ponto da alegria Eu creio, Senhor, vai Você vai ao ponto da alegria Somente Deus, amém? Ei, a voz do nosso Deus É como o fogão Se espalha no mar Maria Jesus Ei, ei, e os seus relâmpagos Eles se iluminam até E estrelas são homens Oh Deus, Senhor Não pode ser Oh Deus, Deus não resiste Eu creio, Senhor, vai ao ponto da alegria Eu creio, Senhor, e o Senhor Eu creio, Senhor, e o Senhor Aleluia Eu sei para o ponto da alegria E essa alegria E essa alegria Eu creio, Senhor, e o Senhor Eu creio, Senhor, e o Senhor Eu creio, Senhor, e o Senhor Sobre toda a alegria Aleluia E esse momento eu creio, Senhor, e o Senhor E eu creio, Senhor, e o Senhor Aleluia E você vai ao ponto da alegria Oh, 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 oh E você vai ao ponto da alegria Aleluia, Jesus Obrigado, Jesus Obrigada, pastor Aleluia Glória a Deus